Policiais militares, mais uma vez, com Junter, Nani e Mora Lima foram atrás e conseguiram pegar, mais uma vez, traficante vendendo droga numa cara de pau sem tamanho naquele local. Os caras estão fazendo assim hoje, né? Eles escondem, fracionam as poções que eles vendem e escondem em locais determinados, em locais variados. Terminou a droga que estava escondida aqui, eles começam a buscar a droga que estava escondida ali. Terminou aquela droga que estava escondida ali, eles começam a buscar a droga que estava escondida lá. Por quê? Para não deixar a polícia catar tudo junto. Porque eles sabem que quando a polícia pega num volume maior, a dificuldade para que eles saiam é maior, né? E aí, quando eles são pegos assim com um pouquinho a droga, eles chegam falando que são noiados, que são viciados, que não são traficantes e acabam sendo liberados, geralmente, em audiências de custódia. Mas a polícia continua pegando, viu? Cinco pinos de cocaína, uma porção de maconha e 52 reais em dinheiro trocado. Tudo isso lá no Hernani Muralima. É a traficância ali, Carol? Exatamente, os policiais militares em patrulhamento ali pelo local, com informações já que estaria ocorrendo a prática do tráfico de drogas, avistaram este indivíduo, realizaram abordagem e com ele ali foi localizado uma quantia em dinheiro, que ele não soube ali explicar aos policiais qual seria a procedência. Em buscas ali pelas proximidades do local onde ele foi abordado, foi localizado uma embalagem contendo algumas porções de entorpecentes. Por isso a importância do patrulhamento é bater, e os policiais já sabem, as biqueiras também, né? Sim, conhecem os pontos que são realizadas, que é realizada a prática do tráfico de drogas, e lograram êxito aí na abordagem deste indivíduo, foi dado voz de prisão, sendo ele encaminhado juntamente com os ilícitos para as devidas providências.